Não dá Não é que eu não tenha defeito Mas o seu ciúme louco me arrasa Olha Eu não nasci para viver dentro de casa Sou do mundo, sou da rua Sabe Eu não me acostumei com a ideia De eu ser uma propriedade sua Você me quer Exclusivo pra você E cobra ciúme até dos meus amigos Que me conhecem Antes de eu te conhecer Que já passaram sufoco comigo Não vou voltar Dessa vez eu vou te deixar Se já deu o que tinha que dar É caso encerrado Não vou voltar Já levei porrada demais Olha a experiência que traz Vida de casado Você me quer Exclusivo E cobra ciúme até dos meus amigos Que me conhecem Antes de eu te conhecer Que já passaram sufoco Que já passaram sufoco comigo Mas olha a experiência que traz Vida de casado 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 Agora é pra valer Tomei a decisão Não volto atrás Se não entendeu Eu quero dizer Não te quero mais Agora é pra valer Tomei a decisão Não volto atrás Não volto atrás Se não me entendeu Eu vou repetir Não te quero mais Cansei de você Cansei de viver Sofrendo tanto assim Amando demais A quem não é capaz De gostar de mim Eu estou com medo De ser um brinquedo De ser um brinquedo Em suas mãos Por isso deu fora Tô lhe mandando embora No meu coração Agora é pra valer Tomei a decisão Não volto atrás Se não entendeu Eu quero dizer Não te quero mais Agora é pra valer Tomei a decisão Não volto atrás Se não entendeu Eu vou repetir Não te quero mais Cansei de você Cansei de viver Sofrendo tanto assim Amando demais A quem não é capaz De gostar de mim Eu estou com medo Eu estou com medo De ser um brinquedo Em suas mãos Por isso deu fora Tô lhe mandando embora Do meu coração Agora é pra valer Agora é pra valer Tomei a decisão Não volto atrás Se não entendeu Eu quero dizer Não te quero mais Agora é pra valer Tomei a decisão Não volto atrás Se não entendeu Se não entendeu Eu vou repetir Não te quero mais Agora é pra valer Tomei a decisão Não volto atrás Se não entendeu Eu quero dizer Não te quero mais Agora é pra valer Tomei a decisão Não volto atrás Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você A meu lado só resta A solidão Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu Silvana Quero voltar Pra amar você Errar é humano Foi eu que errei Mas o perdão Foi feito Pra quem sabe dar Eu tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Ah, Silvana Quero voltar Quero voltar Pra amar você L'amor Que bom rever você Meu amor L'amor Que bom sentir você Perto de mim De mim L'amor Que bom rever você Meu amor L'amor L'amor Que bom sentir você Silvana Silvana Quero voltar Pra amar você Pra amar você Se eu Eu e você Eu e você Num quarto de hotel De frente pro mar Numa noite Numa noite De estrelas no céu O que vai acontecer É só imaginar Nossos corpos Nossos corpos sem minutos Envolvidos na penumbra da luz Uma bebida suave Uma bebida suave De dois apaixonados De dois apaixonados Vai explodir A paixão Não dá pra evitar Eu e você Num quarto de hotel De frente pro mar Vai explodir Vai explodir O amor O amor Complemento De dois apaixonados Vai explodir Vai explodir A paixão Não dá pra evitar Eu e você Num quarto de hotel De frente pro mar Eu e você Num quarto de hotel De frente pro mar Imagine Eu e você Num quarto de hotel De frente pro mar Que loucura Eu e você Num quarto de hotel De frente pro mar Imagine Eu e você Num quarto de hotel Se pensa que se for embora Vou ficar chorando Tá se achando Tá se achando E pensa que eu vou ficar aqui lhe esperando Tá se achando Tá se achando Tá se achando Saiba que a fila anda Um amor vai, outro vem Pela porta que sair Logo vai entrar alguém Eu posso até sentir saudade Mas isso logo vai passar Eu não vou morrer de tristeza Se você me deixar Eu posso até sentir saudade Mas isso logo vai passar Mas isso logo vai passar Eu não vou morrer de tristeza Se você me deixar Se pensa que se for embora Vou ficar chorando Tá se achando Tá se achando E pensa que eu vou ficar aqui lhe esperando Tá se achando Tá se achando Se pensa que se for embora Vou ficar chorando Tá se achando Tá se achando E pensa que eu vou ficar aqui lhe esperando Tá se achando Tá se achando Tá se achando Saiba que a fila anda Um amor vai, outro vem Pela porta que sair Logo vai entrar Logo vai entrar alguém Eu posso até sentir saudade Mas isso logo vai passar Eu não vou morrer de tristeza Se você me deixar Eu posso até sentir saudade Mas isso logo vai passar Eu não vou morrer de tristeza Se você me deixar Se pensa que se for embora Vou ficar chorando Tá se achando Tá se achando E pensa que eu vou ficar aqui lhe esperando Tá se achando Tá se achando Se pensa que se for embora Vou ficar chorando Tá se achando Tá se achando Tá se achando E pensa que eu vou ficar aqui lhe esperando Tá se achando Tá se achando Tá se achando Se pensa que se for embora Vou ficar chorando, tá se achando, tá se achando E pensa que eu vou ficar aqui lhe esperando Tá se achando, tá se achando Se pensa que se for embora, vou ficar chorando Tá se achando, tá se achando E pensa que eu vou ficar... Pode fazer de mim o que você quiser Me use como achar melhor E se você souber me usar Prometo que não vai faltar Amor, eu vou sempre ter amor Para lhe dar amor Eu vou sempre ter amor Para lhe dar Não vai lhe faltar amor Será na hora que quiser E quando me chamar eu vou Dar meu carinho a você Não vai lhe faltar amor Todo o seu acredite Pode me amar sem medo Pode fazer de mim o que você quiser Me use como achar melhor E se você souber me usar Prometo que não vai faltar Amor, eu vou sempre ter amor Amor, eu vou sempre ter amor Para lhe dar Não vai lhe faltar amor Será na hora que quiser E quando me chamar eu vou Dar meu carinho a você Me pegue, me abrace e me beije Nosso amor não tem segredo Sou todo o seu acredite Sou todo o seu acredite Pode me amar sem medo Me pegue, me abraça e me beije Nosso amor não tem segredo Nosso amor não tem segredo Sou todo o seu acredite Pode me amar sem medo Me pegue, me abraça e me beije Nosso amor não tem segredo Sou todo o seu acredite Enquanto você não vem Vou tomar um drink pra relaxar Preparar a mesa pro nosso jantar Hoje a noite vai ser muito especial Tem champanhe gelado No quarto e a cama Com lençóis de seda Depois do jantar Seu prato de amor Vem me saborear Enquanto você não vem Vou tomar um drink pra relaxar Preparar a mesa pro nosso jantar Hoje a noite vai ser muito especial Tem champanhe gelado No quarto e a cama Com lençóis de seda Depois do jantar Eu sou a sobremesa Seu prato de amor Vem me saborear Estou lhe esperando Ansioso, nervoso Cheio de tensão Batendo no peito Está meu coração Parece uma bomba Querendo explodir Estou decorando Palavras bonitas Pra me declarar Não sei se na hora Vou poder falar Tô contando os minutos Pra ter você aqui Vem logo meu amor Hoje a noite promete Estou me preparando Vem Enquanto você não vem Vou tomar um drink pra relaxar Preparar a mesa pro nosso jantar Hoje a noite vai ser muito especial Tem champanhe gelado No quarto e a cama Com lençóis de seda Depois do jantar Eu sou a sobremesa Seu prato de amor Vem me saborear Enquanto você não vem Enquanto você não vem Vou tomar um drink pra relaxar Preparar a mesa pro nosso jantar Hoje a noite vai ser muito especial Tem champanhe gelado No quarto e a cama No quarto e a cama Com lençóis de seda Depois do jantar Eu sou a sobremesa Seu prato de amor Vem me saborear Estou lhe esperando Ansioso, nervoso Cheio de tensão Batendo no peito Está meu coração Parece uma bomba Querendo explodir Estou decorando Palavras bonitas Pra me declarar Não sei se na hora Vou poder falar Tô contando uns minutos Pra ter você aqui Tem champanhe gelado No quarto e a cama Com lençóis de seda Depois do jantar Eu sou a sobremesa Seu prato de amor Vem me saborear Estou lhe esperando Ansioso, nervoso Cheio de tensão Batendo no peito Está meu coração Parece uma bomba Querendo explodir Estou decorando Palavras bonitas Pra me declarar Não sei se na hora Vou poder falar Tô contando uns minutos Diz que vai me deixar E a ração não quer dizer pra mim Por favor, me diga onde foi que errei E se eu perdi que não vá Será que você vai dizer que sim? Por favor, meu bem O que eu fiz não sei Eu só sei que amo Eu amo você Eu sei que vou Sofrer demais sem você Sei que não vou Lhe esquecer O meu amor Jamais irá se acabar Ele pra sempre vai durar Já me acostumei a viver com você E não quero nunca lhe perder Não vou lhe perder Eu sei que vou Sofrer demais sem você Sei que não vou lhe esquecer Sei que não vou lhe esquecer O meu amor Jamais irá se acabar Ele pra sempre vai durar Já me acostumei a viver com você E não quero nunca lhe perder Diz que vai me deixar Mas a ração não quer dizer pra mim Por favor, meu bem Onde foi que errei? Não vá Eu amo você Não vá Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você O quanto eu amo você 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 O quanto eu amo você Eu amo você Quero saber se o meu amor É correspondido Pois tenho medo Pois tenho medo Pois tenho medo De me entregar Eu amo você Eu amo você Eu amo você Não quero ser Não quero ser Um passatempo Um passatempo Um momento de prazer Se você quer se divertir Peço pra me esquecer Meu coração só quer amor Por isso pergunto a você Eu amo você Você me ama Você me ama Eu amo você Você me ama, você me ama o quanto eu lhe amo Você me quer, então me conquiste Eu não sou fácil, mas quem quer não desiste Você me quer, então me conquiste Eu não sou fácil, mas quem quer não desiste Eu sou uma joia rara Sou peça muito cara, meu peso vale ouro Se você quer me ganhar, por mim tem que lutar Conquiste seu tesouro Sou um bicho em extinção Não vai ser fácil, não Me fazer cair no seu mel Mas você pode tentar Se acaso me ganhar Ganhou seu maior proféu Você me quer, então me conquiste Eu não sou fácil, mas quem quer não desiste Você me quer, então me conquiste Eu não sou fácil, mas quem quer não desiste Eu sou uma joia rara Sou peça muito cara Meu peso vale ouro Se você quer me ganhar, por mim tem que lutar Conquiste seu tesouro Sou um bicho em extinção Não vai ser fácil, não Me fazer cair no seu mel Mas você pode tentar Se acaso me ganhar Ganhou seu maior proféu Você me quer, então me conquiste Eu não sou fácil, mas quem quer não desiste Você me quer, então me conquiste Eu não sou fácil, mas quem quer não desiste Você me quer, então me conquiste Eu não sou fácil, mas quem quer não desiste Você me quer, então me conquiste Eu não sou fácil, mas quem quer não desiste Você me quer, então me conquiste Eu não sou fácil, mas quem quer não desiste Não chore mais Meu doce amor O que eu sinto Não acabou Te quero Bem mais que antes E nesse instante Só seu eu sou Se alguém lhe disse Que eu não voltaria Que eu te esqueceria Mentiu para você Como é que pode Acreditar nisso Se o seu sorriso É o que me faz viver Não chore mais Meu doce amor O que eu sinto Não acabou Te quero Bem mais que antes E nesse instante Só seu eu sou Estou de volta Pra ficar contigo És meu abrigo Meu porto seguro Ninguém jamais Vai separar Vai separar nós dois Te quero hoje Amanhã e depois Não chore mais Não chore mais Meu doce amor Meu doce amor O que eu sinto Não acabou Não acabou Não acabou Te quero Te quero Bem mais que antes E nesse instante Só seu eu sou Só seu eu sou Não chore mais Não chore mais Meu doce amor Meu doce amor O que eu sinto Não acabou Te quero Te quero Te quero Bem mais que antes E nesse instante Só seu eu sou Te quero Bem mais que antes E nesse instante Só seu eu sou O meu coração pulsou No dia em que eu te vi Eu te amo Eu te adoro Meu amor Depois meu viver floriu Porque para mim sorriu Quem eu amo Quem adoro Meu amor Tu és do meu bem querer Razão Razão desse meu viver Sem amor Minha vida Vai ser triste Vazia Se um dia eu te perder Não sei o que vou fazer Se eu te amo Se eu te adoro Meu amor Eu te adoro Meu amor Tu és do meu bem querer Eu te amo Eu te amo Meu amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu amor Eu te amo 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 Tomé Faça as malas Eu te amo 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 Coisa de louco Como você fez da minha cabeça Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez da minha cabeça Música Tá difícil viver sem você, amor O que eu faço pra me esquecer? Tá difícil viver sem você, amor O que eu faço pra me esquecer? Já tirei seu retrato da parede Suas cartas eu também rasguei Foi bobagem isso que eu fiz Pois descobri Que te amo mais do que pensei Eu a quero de novo nos meus braços Não suporto mais a solidão Não existirá um amanhã sem ter você Vai ser sempre um anoitecer no meu coração Tá difícil viver sem você, amor O que eu faço pra me esquecer? Tá difícil viver sem você, amor O que eu faço pra me esquecer? Já tirei seu retrato da parede Suas cartas eu também rasguei Foi bobagem isso que eu fiz Foi bobagem isso que eu fiz Pois descobri Que te amo mais do que pensei Eu a quero de novo nos meus braços Não suporto mais a solidão Não existirá um amanhã sem ter você Vai ser sempre um anoitecer no meu coração 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 Me diga agora o que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá mais Nada melhor que eu deixar você saber Pois é sempre um anoitecer no meu coração Pois é tão triste esconder Hoje mesmo vou te procurar Falar Falar de mim Todo o meu coração É sempre um anoitecer no meu coração Esse amor Esse amor entrou no meu coração Me diga agora Me diga agora o que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo Não dá mais Não dá mais Não dá mais Não dá mais É sempre um anoitecer no meu coração Eu estou Eu estou distante Eu estou distante Mas estou lembrando de você amor Estou lhe escrevendo com o coração partido de dor Pois estou Pois estou sentindo uma vontade louca De beijar seus lábios De abraçar seu corpo E ficar quase morto Com um beijo seu E falar de mim E não repetir a palavra a Deus Por isso agora Estou lhe mandando Esse cartão postal Ele é uma foto Da catedral Onde nos beijamos Com juras de amor Perante ao altar Nossos corações Se amavam tanto E os nossos olhos Banhados em pranto Lembro que chorei E que você chorou Eu estou distante Mas estou lembrando de você amor Estou lhe escrevendo Estou lhe escrevendo Com o coração partido de dor Pois estou sentindo uma vontade louca De beijar seus lábios De abraçar seu corpo E ficar quase morto Com um beijo seu Lhe falar de mim E não repetir A palavra a Deus Por isso agora Estou lhe mandando Esse cartão postal Ele é uma foto Da catedral Onde nos beijamos Com juras de amor Perante ao altar Nossos corações Se amavam tanto E os nossos olhos Os banhados em pranto Lembro que chorei E que você chorou Se você fosse por mim Não estaria chorando Não estaria chorando Esse pranto Que em seu rosto rola Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado Vivendo momentos de amor Todo meu carinho Lhe entreguei ao pensar Que você me faria feliz Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos E depois partiu E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não Agora não Agora não Meu corpo está fechado E você não entra Em meu coração Não estaria chorando Esse pranto Que em seu rosto rola Ainda estava ao meu lado Estou vivendo Estou vivendo momentos de amor Todo meu carinho Todo meu carinho E agora vem você E agora vem você E agora vem você Querendo que eu lhe aceite Querendo que eu lhe aceite Outra vez Diga onde foi Que errei E se eu pedir que não vá Será que você vai dizer que sim? Por favor Por favor Meu bem O que eu fiz Não sei Eu só sei Que amo Eu amo Você